Covarde, pare! Ai meu Deus, me dê força pra te contar isso! Pare, meu amor, me deu! Nelson, é uma visita pro senhor. Visita pra mim, é? Quem é? Muito bovarde. Rosa? Rosa? Mas como você tá cheirosa? É pro Nhanhão cheirar. Mas que rosa perfumosa. Eu sou todinha do Nhanhão. Então ficou com saudades de mim? É que assim, eu não queria confessar não. Eu tava me sentindo tão sozinha, sabe? Sabia. A maioria das minhas mulheres sempre voltou. Só algumas que não, mas que eu machuquei, magoei demais, entende? Entendo. E o senhorzinho me machucou e me doeu muito, sabe? Mas diz que tapa de amor não dói, não é? Rosa, deixa eu te ver por inteira. Mas é impressionante o seu progresso. Gostou? Claro que eu gostei, você tá maravilhosa. É isso aqui tudinho dos senhores em Leôncio. Vem piscar. Vem aqui, Rosa. Vamo lá pro guarda, vem cá. E eu não posso esperar mais. Eu tenho que ir na fazenda. Atacar a fazenda e libertar meu pai e minha tia das mãos daquele maldito. E eu vou sozinho se precisar. Ah, sozinho você não vai. Oi, tem muita gente aqui que fugiu da fazenda do maldito Leôncio e sabe como ele é ruim. Ai, é por isso que eles não querem ir. E tem muita gente aqui também que conhece meu pai e minha tia. E sabe que nós não podemos deixar os dois lá morrer com as maldades do meu Leôncio. Então, se agora, agora eu quero saber. Quem é que quer ir aqui mais eu pra moda atacar a fazenda do meu Leôncio e salvar meu pai e minha tia? Levanta a mão. Obrigado, gente. Vamo. Três homens. É só o que você conseguiu? Isso não dá pra atacar a fazenda do maldito. Eu sei, muleca. Mas mesmo assim eu vou lá tentar salvar meu pai e minha tia velha. Seu jogador do seu jogador de lenda. das coisas. Chegou, né? Uhum. IPVA. Uhum. IPTU. Uhum. Matrícula escolar. Uhum. Uhum. Ih, se organizou? Claro, pode chegar, pode chegar do IPTU. Aminoácidos do baobá e geleia real. Os ingredientes naturais com alto poder regenerador. Repara o dano mais profundo e muito cabelo da raiz até as pontas, sem agredir os filhos. Novo revi com aminoácidos do baobá. Resultados superiores que você vê que você sente. Como a Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Na Casa X, tudo propensado para transformar parabéns em uma grande diversão. Cenários, atendimento, brinquedos inovadores e muito mais. Tenha até a minha nada. A Casa X é um sonho de baixinhos e baixinhos. Realize você também o seu sonho. Casa X, seu sonho. A gente faz a festa. Envolviu muito sapo no meu escritório e o almoço não caiu bem. Estomazinho com tribo, poder antiácido, alívio imediato contra azia, queimação e má digestão. Estou vazio. A gente vai ver as mortas. Não fale, não fale, não fale, não fale, não fale. Isso, dá-me a morte. Peras nossas transgressões, ele foi morto. Levante a caixa. E estenda a roda sobre o mar. Os 10 mandamentos. Ah, no play. Laquésia em Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e estou levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas. Denúncia! Os boletos invadiram a cidade. O tempo fechou pra eles. Chupa de dinheiro extra. Ligue para 0800 702 2322 e peça seu dinheiro extra. Não é boieta, não é que paga. Não é que se consulta, esqueci Serasa. Posso, posso, posso. Olha, garrão. Help. Nesta segunda, logo após amor sem igual. Se me ajudar a ser fornecedor de cerveja do papácio, posso faturar muito e ainda lhe dou uma parte. Eu não quero nada que vem de você. Nem na silêncio. Samu Rabat está nas mãos de um homem cruel. Prefere que todos saibam da sua origem e tudo que fez pra chegar até aqui. E na próxima quarta, o sonho de Nabucodonosor. Capítulo especial de O Riku e Lázaro. A ONU Paz sabe que nem sempre é fácil estudar. Por isso, a gente se tornou mais flexível. Sem abrir mão daquelas horas em que o bom mesmo é estar junto. Pensando em você, a gente usa todo o poder da tecnologia pra ficar mais próximo. E tem certeza, tem coisas que só dá pra aprender na prática. É, o melhor EAD foi pensado pra você. Pode comparar, EAD é assim, é um no par. Chegou a hora da sua voz conquistar o Brasil. A grande competição musical da TV está de volta. Pra se inscrever é muito fácil. Acesse l7.com.br E siga as instruções. Uma oportunidade única de ser avaliado por grandes nomes da música. Carnaval pra geral, Guanabara. É isso mesmo, oferta pra geral. Vem! Arroz, carreteiro, 5 quilos, 11,95. Leite, balaniza, arroz, 15,50. E o carnaval pra geral, 16,99. Alcatra, 35,8 quilos, 19,98. Tileg, bom, quilos, 7,98. Batata, prime, flash, quilo e meio, 9,99. Papel galete com 16,99. Sabão, tipo, 12,99 quilos, 9,98. Nesta segunda, feriado, planta da rocha, as abertas, até terça-noite. O que era aquilo? Ele encontrou um rival a sua altura. É uma briga de verdade. E não vai deixar barato. Nesta terça, esse meio da noite. Hum. Vou incrível, vou. O que é o anotor? A luta do século. Do Cine Record Especial. Aí, galera. Agora, aquela do regi... Novo McShake Ovo Maltini. Mais tocando, mais tremoso, mais gostoso. Chegou a fazer o barulho. O Rio de Prêmios, nesse início de ano, está sensacional. Concorra a surpresa de ano novo. É um preço de 25 mil reais. E ainda, a ofícia marcha. Zero quilômetros, tem mais dezenas 400 mil reais. É um preço de 25 mil reais. Nesta segunda, 10 e meia da noite. Diretamente do Aeroporto Internacional de São Paulo. Está muito alto, seu filho. Dá mais atenção nessa vermelha. A droga está aqui dentro, escondida. E está morto aqui, então é o mar. Os animais foram transportados. De forma irregular, o trabalho já é configurado alto, lá. Aeroporto. Sua migração foi cancelada aqui no Brasil. Você está preso pelo pote listo de cocaína. E em breve, você não pode beber. Deem episódios inéditos na Record TV. Uma rosa para a roça. O senhorzinho Noss está feliz. Que eu vim aqui, mesmo não sendo mais sua escrava. Eu estou, Rosa. Agora fala para mim que eu sou o melhor homem da sua vida. O senhorzinho Noss é o melhor homem. Está até fazendo o melhor, hein, Rosa? Sabe o que é? É que o meu pai, o coronel, ele está me ensinando. É, mas o que importa é que a voz de Michel diga que eu sou o melhor de todos e que é apaixonada por mim. Eu sou. Que cara triste é essa? Já sei, já está pensando naquele maldito do André. Os irmãos parecem até que tem parte com o demo. Fiquem enxergando os pensamentos da gente. Pois fique sabendo que o André vai morrer. Por quê? Porque a essa altura ele já deve estar chegando para tentar salvar o pai e a tia, os velhos escravos. Ai, seuzinho Noss é tão malvado, meu Deus. Esquece o escravo, esquece o meu João e a Joaquim, esquece a André. Me beija eu, que beijo. Me beija. Meu marido respondeu rápido. Malvina, se vós me ser, voltar para casa do Leandro. Vai ser a maior burrada que vai fazer em sua vida. Depois de casamento, é claro. Ó, seuzinho Nossu, ele está sentindo muito a parte da chamarguinha, né? Pois eu já decidi. Eu vou aproveitar a companhia do senhor Belpior e vou dar um pulo até a minha fazenda. Fazer uma visitinha surpresa, Helena. Hum, ela que vai ter a surpresa. Vamos, senhor Belpior. Vamos, senhor Belpior. Vamos, senhor Belpior. Boas tardes. Helena, aqui está seu médico e noivo, doutor Paulo. Boas tardes. Minha noivinha. Ficou toda arrumadinha. A casa realmente estava toda mobiliada, filha. Mas essa cadeira aqui estava quebrada. Vamos lá, uma porta lá fora? O barulho de rio. Ai, posso ir com o Pedrinho, pai, ver que rio é este? Mas claro, minha filha. Agora o Vosmessê é livre. Vamos lá, eu posso acreditar, meu pai. Nem me precisa pedir para lhe falar o seu pai quando o Vosmessê quiser passear. Agora, por favor, voltem antes do anoitecer. Está bem, obrigada, meu pai. Vamos, Felipe. Até logo. Finalmente o grande dia do pedido de casamento. Eu não sei se devo fazer este pedido, minha mãe. Mas é o que todos nós estamos esperando esta noite, meus filhos. Sim, mamãe, mas um pedido de casamento deve ser feito com amor e alegria. Não é isso que estou sentindo agora. Seu problema, Álvaro, é que Vosmessê fantasia demais. Por sua vontade, piscava-se o olho e o Brasil não tinha mais escravos. Está sempre correndo atrás de uma utopia, de um ideal impossível. E até mesmo para se encontrar com uma senhorinha para se casar. É que eu sinto, mamãe. Ainda não encontrei a mulher que deva tocar no meu coração. A encarnação do tipo ideal, sabe? Essa mulher tão pura e ideal, só lhe sorri nos sonhos vagos da sua poética imaginação, meu filho. Pode ser que tenha razão, minha mãe. Mas eu tenho medo de assumir um compromisso com a senhorita branca e de depois encontrar essa musa que deve ser a mulher da minha vida. Sei que é muito difícil encontrar moça melhor que branca para se casar, meu filho. Confie em sua mãe. Nós vamos esta noite para a fazenda do seu grande amigo, Dr. Geraldo, e Vosmessê vai pedir a mão de branca em casamento. Está bem, minha mãe. Mas antes de irmos, eu vou dar um passeio e vou rezar. Vou pedir um sinal divino dos céus. Se nada de extraordinário me acontecer, esta noite peço a mão da senhorita branca em casamento. Vá e dê seu passeio. Tenho certeza que nada de mais vai lhe acontecer. É a sua bênção, minha mãe. Deixa a bênção, meu filho. Vamos apontar a corrida? Temos que chegar a manhã de fato. Vai, mãe. Vai, corre. Vai, mãe. Branca, minha filha, precisamos ver o que falta de se enxugar. Ai, minha mãe, minha mãe. Não posso esperar hoje a noitinha, mamãe. Porque parece que o tempo demora mais quando queremos que ele passe mais rápido. E passa rápido quando queremos que passe devagar. É porque o tempo é um verdadeiro brincalhão pra mim. Acalme-se, minha filha. Já está tudo acertado. E esta noite, Álvaro vai pedindo em casamento. Ai, minha mãe. Meu irmão, não posso acreditar. É tudo que eu sempre sonhei em toda a minha vida. Já estou imaginando meus lindos sobrinhos, filho da minha querida irmã com meu melhor amigo. Ah, um casal bonito como Álvaro e Branca. Com certeza os filhos serão lindos. Pedrinho, 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 Pedrinho. Senhorita, senhorita, não precisa ter medo de mim. Eu jamais lhe faria mal algum. Seria uma fada ou uma ninfa dos bosques? Uma fada ou uma ninfa deve ser uma deusa que veio distraída passear em nosso mundo. Fada, ninfa, deusa, pequenas, belas senhoritas, linda como antes nunca havia igual. Pelo amor da beleza do céu, de onde veio? Fada, ninfa, deus, bela, deus, bela. Na solidão de casa, descançar.